Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Esta é a terceira aula da semana 9 da trilha de Python. E o que nós vamos falar nesta aula, pessoal? Vamos dar continuidade ao que foi visto na aula anterior. Se você não viu, vai aparecer um card aqui em cima. E também vamos falar aí como a gente vai resolver um problema que foi mostrado lá na aula 10 da trilha de teoria. Se você não viu essa aula 10, também vale a pena dar uma repassada rapidinho ali. Bom, vai aparecer aqui um card. Se você já sabe um pouquinho de normal, de repente até o que eu vou falar aqui rapidamente pode te ajudar, tá? Mas o mais importante agora, pessoal, é a gente pensar o seguinte. O que eu tinha deixado no ar na aula passada? Eu falava, ah, bom, a gente está calculando probabilidade, normal, mas será que usa em algum momento esse tipo de coisa? Será que não é tudo só um monte de conta e não se chega a lugar nenhum? Bom, eu vou mostrar aqui não. Que tem situações que você consegue, de fato, usar o cálculo de probabilidade para fazer algumas estimativas. Então, a gente já tem aqui, pessoal, o nosso Google Colab. Já está aqui no jeitinho, né? Vamos passar, então, para ele. Que eu vou mostrar agora, então, o que a gente vai fazer. Primeiramente, eu vou pegar algumas coisas que a gente tinha feito da aula passada. E lembrando que na descrição do vídeo vai estar esses comandinhos, todo esse material, tá? Você pode copiar e colar, como eu estou fazendo aqui. Eu vou reaproveitar isso para resolver o quê? O problema do Porsche. Então, qual que era o problema do Porsche, pessoal? Eu tinha lá um carro, né? Um Porsche. Não, não tem um Porsche, tá? É o enunciado ali. Enfim. Então, esse enunciado fala para a gente o seguinte. Que esse carro novo é R$ 87.500. Eu acho que esse valor está um pouco desatualizado, mas enfim. E ele, depois de três anos, vai ter um valor ali de R$ 48.125, tá? Supondo que a distribuição de preços de todos os Porsche com três anos segue uma normal com média R$ 48.125 e desvio padrão de R$ 1.600, calcular a probabilidade que um veículo que você escolheu aleatoriamente vai ter preço de venda entre R$ 46.000 e R$ 49.000, tá? Então, aqui você vê claramente que a nossa média, vamos colocar a nossa... Segue uma distribuição normal, já tem essa informação, já foi calculado, alguém já obteve isso para mim. Então, vamos botar aqui, ao invés de R$ 25, né? Eu poderia colocar aqui R$ 48.125, certo? O sigma nosso, desvio padrão, é R$ 1.600, certo? A nossa probabilidade que a gente quer calcular, a gente vai colocar aqui entre R$ 46.000 e R$ 49.000, tá? É isso. Então, eu quero calcular essa probabilidade. Eu acho que já temos aí, vamos falar assim, algo bem palpável. Vamos rodar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então, ele está conectando aqui. Lembrando que ele roda tudo no servidor da Google, no Google Drive. Então, eu vou botar aqui, ó, qual é a probabilidade de estar entre R$ 46.000 e R$ 49.000, tá? Então, aqui ele calculou a probabilidade para a gente, tá vendo? Ele calculou o P1, a probabilidade de menos infinito até R$ 46.000. Menos infinito não, né, pessoal? Vou botar zero, mas o carro vale zero. Que situação que deve estar esse carro? Mas, enfim, então, de zero, né, até R$ 46.000. Se bem que, pela normal, poderia ter valor menos infinito, né, valor negativo. O que será? Será multa, né? Carro com multa? Enfim, deixa para lá. Então, aqui, ó, de menos infinito até R$ 46.000, eu tenho essa probabilidade aqui de 10%. Ou seja, achar um carro com valor menor que R$ 46.000, com 3 anos de uso, é essa probabilidade. É uma probabilidade baixa, hein? Menos de 10%. Agora, de zero, né, vamos falar assim, até R$ 49.000, você tem uma probabilidade de 70%. E o interessante é que o grosso, né, dos valores está entre R$ 46.000 e R$ 49.000. Então, 61% de probabilidade, ou 61% da população de carros vai estar nessa faixa, tá? Aqui a gente tem o análogo de como teria que resolver isso usando transformação para normal padrão e depois para poder usar tabela. E a gente não precisa usar tabela, a gente usa comando aqui que a gente aprendeu do Google Colab, que é muito mais legal, claro, muito mais rápido, mais fácil. Não precisa ficar fazendo transformação para variável normal padrão Z, aí depois joga para tabela, aí joga não sei o que, e tabela tem problema de precisão, tem problema de qual valor que você pega. Enfim, pode esquecer tudo isso. Você basta, você vem aqui e colocar o comando ali do Google Colab que funciona e já te dá a resposta rapidão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a gente vai falar aí de mais um aspecto interessante de aplicação que a gente pode ter. A gente vai contemplar mais uma aplicação ali para fechar essa trilha de Python relativo à distribuição normal. É isso. Obrigado e até a próxima aula, então. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.